Música Oi Olá Oi Oi, meu nome é Maria Sofia Gabriela Rosari Laura Ralina Larissa Estudo no colégio Marissa Rosário De Porto Alegre Que chique Música Hoje nós estamos aqui para Ensinar Os passos de palestra Um pouco da cultura da Índia Uma trança espinha de peixe Cantar Um rabo de cavalo Bajur de lava Tocar a música Amarrar os tênis Mostrar os passos de palestra Sério, esqueci Música Música Para este experimento, vou precisar de água Uma borrachinha de cabelo Uma meia Um monstro de aveiax Uma folha de papel Da cuia, que pode ser Tem diversos Umas maneiras Eu, peraí, me perdi Música Qual o primeiro procedimento que a gente faz? Primeiramente, tu vai ter que amarrar o cabelo Gosejar Depois, tu vai cruzar uma parte pequena Pega cola e põe Aí tu arruma a bomba Põe a bomba com cuidado e devagar Su, me, dó, me Tré, tri, tró, trú Peraí que esquece a música 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 E essa é a nossa varinha. E assim fica pronto. Falada saudável. Aracazã. Viu como é fácil? Então é isso. Então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.